Agradecer a Deus, vai ser transmitida a nossa reunião pelo canal do Facebook, tá? Não tem como falar, não tem como falar. Cheguei agora, agora gostou, não pensei que vai ser a mesma reunião que está passada, mas está sendo transmitida pelo canal do Facebook. Tá bom, pega ali ó, ó, ó. A presente reunião se dá em decorrência do requerimento número 29-20, que foi aprovado pelo plenário na sessão extraordinária do dia 24 de junho de 2020. Bem como dos ofícios, é da CNGP, número 37-38, tem como finalidade a divulgação da Secretaria Municipal de Saúde, e diretor técnico responsável pelo foco do médico do hospital, Nossa Senhora Aparecida. Os médicos do plantão no final de semana do dia 20 de junho de 2020. A coordenadora de enfermagem do hospital, a enfermeira responsável do plantão no final de semana do dia 20 de junho de 2020, para esclarecimento de fatos ocorrentes do hospital Municipal de Cobertura. Os vereadores estão todos aqui hoje. Para que possamos dar início à nossa reunião, gostaria que fizesse parte do final de semana do dia 20 de junho de 2020. Quase só. Essa mesa. A senhora do Sene Gui, a Secretária de Saúde. A Maria Rosa, da PGP. A Viviane, da PGP. Cleverson. Só para a gente entender. A Maria Rosa é a enfermeira que está no plantão do dia? Não? Os convocados que a gente convocou naquele ofício, eles estão presentes todos? Então, gostaria que vocês tomassem a frente e se apresentassem. Então, se os vereadores concordarem, eu vou aproveitar e vou colocar todos aqui. Então, vamos fazer, vamos deixar a secretária, a UCE, que é a plana da pasta, né? A responsável pela pasta, pela gestão da saúde. E também, a gente, vocês podem se assentar aqui. A gente vai fazendo outra vez. O que vocês acham? Melhor assim, um por vez? Ou todos aqui, vocês estão selecionando algum algum? O que que... Também fazem parte aqui da mesa. O que que vocês acham melhor? Ah, mas eu acho que de frente ficaria melhor, né? Para eles falarem do vereador, do que de lado, eu acho. Né? Então, vamos fazer assim, vamos colocar todos vocês aqui, que são todos os que foram convocados, certo? E nós ficamos aí embaixo, ficamos direcionando as perguntas, quando sim, vai a nossa reunião. Eu queria agradecer, viu, vocês desde já, por ter atratado o nosso pedido. Essa casa está à disposição. E que, hoje, vocês possam nos ajudar a dar esclarecimento para a nossa população. Que é o que eles mais devem ser a nossa, muito obrigado. Obrigado. Quando inicia a nossa reunião, eu gostaria que a secretária iniciasse a nossa reunião para falar em que pé que está o nosso processo no Ministério Público, as apurações do Ministério Público. Em que pé que está, se tem algum avanço, pode ser primeiro em que pé que está o Ministério Público, porque a gente está querendo acompanhar também. Se você tivesse o seu número no processo, alguma localização que o nosso Poder está sempre vindo, acompanhando, como que está o Ministério Público, nos direcionar também, passo a passo, o que está sendo feito, o que está sendo protocolado, o que está sendo apurado, a gente agradeceria. Bom, bom dia a todos. Sobre o processo, foi encaminhado ao MP, esse processo está sendo acompanhado mais de perto pelo jurídico da Prefeitura. Eu não tenho aqui de imediato o número, mas eu posso já providenciar e até o final da sessão passar para vocês. O processo, a gente não tem ainda ele confuso, agora ele vai passar por investigação, e isso leva um tempo, como o senhor está, isso leva um tempo para poder se averiguar todas as demandas que foram colocadas na sindicância, mas assim que a gente tiver maiores informações, a gente pode passar para trazer para vocês aqui. Então, eu vou abrir, agora para os vereadores, nessa imagem do papel, lá vem a vereadora Ana Paula, a gente vai marcar cinco minutos cada um novamente, devido o tempo, para ficar todo mundo aí em pé de blogagem e a reunião não se estender muito. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. Um dia especial para todos que me assistem através do Facebook, nós estamos ao vivo, agora é no Facebook. Infelizmente, não está vendo a transmissão através da telecâmera e está sendo transmitido pelo Facebook da Câmara, mas eu acho de extrema importância a participação da população, eu acho de extrema importância que eles possam ver com transparência o que está acontecendo. Eu gostaria muito que estivesse aqui, nessa convocação, as pessoas que estavam no dia de fato, médicos, enfermeiros, pessoas que de fato estavam no momento daquela situação tão grave que aconteceu. Mas, de ontem, eu agradeço a presença de vocês, porque sei que tem sido feito na sensação de câncer, sei também que vocês estão bem a par do que está acontecendo e agradeço a presença de vocês. As minhas perguntas são, eu acredito que é de toda a população, e não quero ser maçante porque vocês vão ouvir praticamente as mesmas perguntas. Espero que hoje, todos que estão aqui, se atentem ao fato que aconteceu no dia 19. Se alguém sair desse assunto, eu também, no meu direito, vou sair do assunto e vou querer a minha parte, a minha fala, bem direito. Gostaria de falar de algumas ações também que eu, como presidente da Comissão da Saúde, fiz. No final da última convocação, eu protocolei o Ministério Público, a parte da Prefeitura, a Prefeitura faz o trabalho dela, como vereadora, faço a minha, como presidista da minha comissão, com o nome do Enfeio, com o apoio dos vereadores da minha comissão, César do Pará e do Salvador de Palmeiras, sendo acompanhado pelo Sr. Ezequiel, e aqueles que quiserem estar conosco nessa empreitada aí do Ministério Público, vai ser muito bem-vindo. Eu queria deixar bem claro, para quem está assistindo, para vocês que estão aqui, por que tomar a decisão de protocolar o Ministério Público? Tudo aquilo que vinculou nas redes sociais, todas as denúncias, de todos, eu protocolei o Ministério Público, porque eu acredito que o Ministério Público é um órgão, a parte da área, que não tem interesse nenhum político na cidade. Ele não quer saber quem é de direita, quem é de esquerda, quem é prefeito, quem é vice-prefeito, quem é pré-candidato a vereador, quem é pré-candidato a prefeito. O Ministério Público vai trazer, sem nenhuma intenção política, com clareza para a população, o que de fato aconteceu neste dia. E vai criminalizar e responsabilizar todos aqueles que são responsáveis de fato. Não é a polar etapa. Na verdade, eu tenho esse entendimento, que nós precisamos olhar para essa situação, para essas vidas, com um pouco mais de compaixão e misericórdia, porque são famílias e são vidas. Nós podemos, sim, fazer o nosso papel. Cada um faz o seu e eu não vou descaracterizar nenhum vereador aqui. Não é o meu perfil. Vocês não vão me ver fazendo isso. Cada um tem o seu perfil, o seu estilo de trabalho. E eu não desmereço nenhuma ferramenta que essa casa tem, nenhum tipo de trabalho que essa casa vai fazer. Mas eu, como vereadora, estou cumprindo o meu papel, vou cumprir o meu papel. E eu tenho certeza que os demais vereadores aqui, cada um no seu estilo, está fazendo a sua parte também. Porém, nós, como comissão, nós decidimos entregar tudo. Não é assim, receber um documento, eu tenho um documento aqui. Você tem um documento, protocolo no Ministério Público. Você tem algo que, você recebeu no seu WhatsApp um documento que não poderia ter recebido, protocolo no Ministério Público. Porque foi essa a decisão que eu tive e eu não vou admitir. Eu vou continuar batendo nessa tecla. A vereadora está isenta, a vereadora está acomodada, a vereadora não está fazendo, não está participando. Não só estou participando, como tenho ido com muita frequência no hospital, tenho acompanhado de perto o Ministério Público e eu tenho certeza que o Ministério Público tem um interesse imônico em trazer clareza para a população, que zela pelo direito do povo, sem nenhuma intenção de autopromoção política. E nós vamos trazer para a população essa clareza. O que de fato aconteceu? O que ocasionou a morte dessas pessoas? E é isso que eu quero. Eu quero entregar um contato de alguém bom, sem passar por cima de ninguém, sem intimidar de ninguém, sem desmerecer ninguém. E trazer de fato o que aconteceu para a população do Pé. A minha pergunta é a mesma coisa. Tudo aquilo que vinculou as redes sociais. O que aconteceu de fato nesse dia? Faltou o CG, não faltou? O que foi feito? Eu acho que todos os procedimentos feitos para que essas pessoas aqui hoje, que já não estão mais aqui para se defender, para buscar os seus direitos, eu gostaria que vocês trouxessem uma clareza aqui para nós. E desde já agradeço a secretária, você é muito presente, muito afuante. eu vejo o que vem dela em toda essa situação. E espero que essa comunicação de hoje traga um pouco mais de clareza para nós, que eu não vou desmerecer nenhuma comunicação. E eu quero pegar tudo o que vocês falaram hoje aqui, e vou apresentar novamente, anexar o processo do Ministério Público, para que a gente possa trazer para a nossa população o que de fato aconteceu. É para isso que eu estou aqui, e é para isso que eu vou lutar até o final do mandato. Muito obrigada. Agradeço as pessoas que estão comentando aqui nesse clube, e todas as perguntas, se tiver alguma, nós passamos para vocês a vez. Muito obrigada. Então, doutora, a palavra do senhor, aproveitando a pergunta da vereadora, se o senhor puder passar tudo para nós o que aconteceu naquele dia, no plantão do dia 20, e o senhor já... Bom dia a todos, a vereadora. O plantão do dia 20, virado aí, não estava presente no plantão do dia 20, mas fiquei sabendo de todos os fatos só pela manhã. Por volta, a gente tem um salatório, acho que uma 17 da manhã, foi botada baixa depressão no sistema de oxigênio, isso acontece quando você tem redução do volume do tanque, não necessariamente é um alarme que diz que acabou o oxigênio do hospital. Fazendo problema. mesmo porque esse mundo falecido, foi alarmeado, a gente tem um sistema de backup, esse sistema de backup de 10 torpedos e 50 litros, a gente consegue ter até 100 metros cúmulos de backup, até o abastecimento, sendo que o nosso consumo por hora é de aproximadamente 3,8 metros cúmulos de oxigênio. A demanda vem aumentando, os pacientes com Covid, mas a gente tinha oxigênio o suficiente para o plantão todo e até duraria mais. O abastecimento foi programado para 6 da manhã, conforme a checagem do dia anterior, o serviço que ainda tinha oxigênio suficiente com mais o sistema de backup. O abastecimento estava programado para 6 da manhã. pelos funcionários que fazem parte da rotina de checagem. Foi dado uma arma de baixa pressão, foi dado em contato com a empresa suplementadora e foi solicitado que chegassem antes. Então, por volta, acho que das 3 da manhã, se eu não me engano, não tenho nenhum detalhe, o caminhão para abastecer chegou na unidade e completou o abastecimento. Durante esse período, os médicos que estavam de plantão, que ainda foram em isso, no plantão, ficaram, de certa maneira, de, por exemplo, e optaram por inserir esses pacientes para a central reguladora do estado da PROS para transferência para o nosso hospital de referência que é o nosso paciente digital. Essa curva pode ser baseada na verdade na suspeita de falta de oxigênio. Em nenhum momento ficou sem fornecimento, não tinha nem sido iniciada além do uso dos backups. É uma computa médica, a gente pode ter autonomia no plantão para fazer o que ele vem entender. Ao chegar ao caminhão, os pacientes estavam todos recebidos já na PROS e foi alertado pelo cliente da privilégia que não teria mais necessidade, tanto o sistema de backup do nosso estado funcionante, não faltou oxigênio em nenhum momento, como o tempo já tinha sido completado do abastecimento às 3h53. Até sobrar não tinha saído nenhuma transferência. Paraí, um tipo de médicos do plantão, eles optaram por manter a transferência de três pacientes que eles consideraram ter o estado do índio mais grave. E isso foi até demonstrado já no seu sigilo, não é verdade, mas esses três pacientes, eles estavam em um estado e o primeiro deles deteriorando-se ao longo do dia. É uma coisa muito comum que a gente tem aprendido com essa pandemia. Uma doença de instalação rápida, adulta, eu trabalho em outros serviços com o Covid exclusivamente, isso é uma especialidade que é cardiológica, eu trabalho com 90% só disso, e a gente aprendeu isso. O paciente está com a primeira de menina, duas da tarde, está de volta, a gente está de volta, também para a gente ver a evolução médica. O médico julgou que era necessário transferir esses três pacientes e assim procedeu. Mas acho que importante utilizar para todos isso aqui na banda e assim como para todos os que nos assistem, no momento algum, houve falta de oxigênio, tanto, portanto, a gente tem relatório, acredito que desde a formação do paciente constatou aí que tinha uma quantidade suficiente para manter o controle do abastecimento, assim como o nosso sistema de backup tem uma letragem alta e consegue manter por mais dias ou mais ou menos pelo instrumento que a gente tem nos contando. Acho que para começar seria o mercado que eu queria passar por isso aí. A gente tem muitas proporções, mas esses importantes fatos é realmente o senhor falou para fazer uma pergunta? O senhor falou toda falta de oxigênio e depois tem que ter as transferências, né? O senhor podia espanajar as transferências dos pacientes? não tem detalhes do Tantuca e da entrada particularmente que saiu da nossa unidade. Eu posso garantir os pacientes saíram da nossa unidade com oxigênio nas ambas. O Tantuca está falando de não, não é nada, a gente vai continuar com as perguntas aí. Eles foram conseguidos pelo relatório do médico falado como ele é julgado que os 11 e os 3 eram mais graves. apesar de terem sido colocados todos na cross para a transferência com medo da falta de oxigênio que o físico não ocorreu, eles optaram por manter 3 desses ainda na central educadora porque o médico julgou que esses 3 estavam em estado clínico mais grave. Isso tem um terceiro da reunião como no oxigênio. Todos os carros foram embora de alta no mesmo final de semana. A partir do momento que eles saíram do hospital eu não tenho nada informado com isso. Nós queremos sair do hospital com oxigênio e estamos suportados pelo do outro. Eu acredito que nós poderíamos ouvir a Viviane e dizer que chegou às 3 da manhã do hospital nesse momento não é Viviane? Você poderia trazer algum descarecimento para nós? Bom dia Sim eu cheguei no hospital por volta de 3 horas da manhã após ter sido acionada pelo meu enfermeiro de plantão então por volta de 1h15 e 1h17 eu fui acionada pelo meu enfermeiro que estava no plantão dizendo que o arme conforme o doutor já colocou havia sido disparado e uma baixa da pressão do oxigênio nesse meio tempo entre 1h17 e o momento que eu cheguei dentro do hospital e já foram providenciando os recados para deixar alocados e de maior facilidade caso necessitasse colocar os pacientes às 3 horas da manhã eu cheguei e a minha primeira atuação foi começar com o médico de plantão dizendo a ele que o oxigênio seria reposto imediatamente e que não havia necessidade das transferências que foram solicitadas ele informou que a conduta era dele e que ele ia transferir pelo menos os 3 pacientes que ele considerava mais grave e foi o que ele fez nesse meio tempo conversando com o médico o oxigênio chegou e o nosso tanque foi abastecido e 3 pacientes foram transferidos para o som 7 por conta de conduta médica não por conta da baixa do oxigênio com a palavra de vereador de um dos antes de sim vereador falar eu posso passar o número do processo para vocês sim mas não 67385 barra 2020 67385 barra 2020 joão só um minutinho que o meu nosso jurídico aqui pediu para eu seguir a ordem a ordem a ordem a ordem o vereador o vereador o vereador não se encontra não se encontra então o vereador César Farai bom dia bom dia a todos bom dia secretária representantes do hospital como membro da comissão citado pela vereadora Ana Paula presidente da comissão da saúde nós vemos atuando principalmente nessa questão já como ela mencionou nós já enviamos também no mistério para que seja esclarecido esse fato que é muito importante para a população para a mídia que tem cobrando muito a rede social porque é um caso muito sério fala de famílias de vidas com vidas a gente não pode se brincar e por esse motivo nós optamos por mandar direto para o ministério público não ficar que se disse me disse que aconteceu não aconteceu porque o ministério público ele vai apurar os fatos ele é partidário como já falamos várias vezes é um órgão sério e um órgão que realmente tem autonomia tem clareza no que faz e a verdade será aberta a população será aberta para todos nós e eu acho que vocês também precisam disso e querem que isso seja esclarecido então a pergunta é maçante ela acaba sendo maçante essa reunião aqui hoje ela acaba sendo maçante também nós já estivemos aqui já foi falado as respostas serão as mesmas eu acredito que não serão diferentes do que já foi falado aqui doutor que está aqui é o doutor enfermeiro então você estava de plantão no dia então eu acho assim o que a Viviane falou o que o doutor falou eu acho que você não vai fugir muito disso do que foi falado e acaba sendo desgastante né todos nós aqui temos o que fazer durante o dia vocês estão deixando os seus afazeres suas responsabilidades para estarem aqui e eu acredito friamente acredito que essa verdade ela vai vai aparecer através do ministério não adianta eu eu querer outra outra ferramenta respeitando todos que trabalham todas as funções todos os vereadores todos né a prefeitura então eu acho que o ministério porque ele vai vir com essa verdade ela vai aparecer seja ele se houver um responsável ele será responsabilizado por isso né da forma correta pela lei e e é o que a gente mais precisa nesse momento né a família precisa porque hoje ela não tem mais o seu ente querido né já não está mais aqui para falar o que ela passou o que aconteceu no dia a família a família ela precisa desse alento né dessa resposta principalmente a família e para dar resposta aí para tal rede social aí que fala o que quer publica o que quer com irresponsabilidade muitas vezes e sem pensar e sem lembrar que quem está lendo ali são famílias as famílias foram afetadas e isso é muito triste de se ver né algumas publicações e outras né que que atacam os vereadores que não trabalham isso aqui então o trabalho está sendo feito eu não tenho nenhuma é é eu tenho a consciência tranquila do meu trabalho tenho a consciência tranquila do que está sendo feito porque eu acredito volto a falar eu acredito no MP e a verdade virá à tona não precisa eu não preciso usar de argumentos nenhum né para tentar provar essa verdade essa verdade vai vir através do Ministério Público que eu morro confiável e que é só isso que eu tenho a dizer queria agradecer a presença de vocês não adianta eu fazer uma outra pergunta porque a pergunta que eu faria que todos nós aqui eu acho que gostaria de saber foram as mesmas então o que aconteceu então então assim só agradeço aqui a presença de vocês não tem eu poderia se fosse o doutor que estivesse aqui né que 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 montes né que teve a priongativa de só ele tem a priongativa de pedir a transferência ou não eu gostaria de perguntar para ele isso eu acho que o enfermeiro se você puder colocar alguma coisa que apresente no que a do enferme falou no que o doutor falou mas eu acho que é isso aí tem só agradecer a presença de vocês e que essa verdade vai aparecer isso eu tenho a convicção disso através de um órgão sério a partidário que é o mistério Obrigado Queria registrar a presença do vereador Salvador Filomeno Póli e passar a palavra para o vereador Ed Carlos Bom dia nobres colegas bom dia presidente da câmara vereadora Tatiana Salles vereadora Paula demais servidores e todos que nos assistem através das redes sociais minha página está transmitindo também fazendo a retransmissão aqui da página da da câmara municipal e aonde vocês possam estar acompanhando aí tudo aquilo que está sendo debatido nesse momento aqui a secretária Luciano cumprimento ao prefeito Marcão todos os funcionários da prefeitura todos os colaboradores um ótimo dia e uma semana abençoada eu gostaria de estar conversando com os médicos Luiz Henrique Bigoto e Luiz Felipe quem que é você é o Luiz Felipe que foi um dos Luiz Henrique Bigoto é Pinoto né Luiz Felipe melhor que foi está aqui num relatório da intercorrência no dia tentaram fazer os contatos e não conseguiam né mas já faço as perguntas para você na última convocação a gente teve aqui um notepad que eu protocolei junto da PGP alguns questionamentos que foram respondidos está na minha conta depois eu vou encaminhar para a presidência dessa casa que encaminho para a comissão de saúde para a vereadora Ana Paula para que junte ao processo junto ao MP e desde já Ana Paula eu gostaria de estar participando junto também com vossas excelências porque é de interesse não meu mas a população e esclareceu o quanto antes toda essa situação é de todas as perguntas o que me deixou mais mais abismado com a empresa foi no que tange quando eu pedi a empresa as cópias das das câmeras e a mesma responde que já entregou para a sua contratante que no caso é a prefeitura eu só quero deixar claro e registrado que essa casa é um poder independente a câmara municipal de tubela ela é um poder independente da prefeitura e isso é uma solicitação desse vereador que será anexado junto aos autos e eu deixei claro isso na sessão passada que todas as respostas obtidas pelo meu ofício seriam encaminhadas ao Ministério Público então ainda está em tempo a empresa fornecer esse material e a parte espero que seja feito mesmo assim Luciano falei um pedido à sua secretaria que não seria o caso então eu não gostaria que passasse por cima desse poder ok das demais respostas estou satisfeito não mas estou colaborando com o Ministério Público só lembrando que não é passar por cima de prerrogativos de vereadores estamos em um momento totalmente complicado da saúde e só falo universal e tu pega mas não é diferente temos as nossas demandas temos as nossas dificuldades e tudo aquilo que está sendo apurado aqui está sendo encaminhado ao Ministério Público a minha colaboração está sendo feita seja em seio ou sem seio ou convocação ou ofício a instalação de uma seio para essa casa eu acredito eu demoraria para ter um resultado muito tempo muito tempo há mais de 3 3, 4 meses até ouvir todo mundo só lembrando também que as pessoas convocadas para uma seio ou qualquer outro tipo de convocação ela pode ficar calada a pessoa não pode vir nesse canário e ficar quieta ela pode não responder nada ela pode não somar nada com uma seio e só lembrando também eu não sou detetive não sou juiz não sou advogado eu sou vereador minhas perguntas estão fazendo que são os questionamentos e aquilo que vocês me mandaram eu estarei encaminhando para quem de fato fará valer a lei que é o Ministério Público Federal tá então só para deixar claro ninguém vai me descaracterizar nenhum parceiro vereador eu não faço isso por ninguém as Vossas Excelências podem entrar no meu Facebook nas minhas páginas pessoais não cito um colega vereador respeito cada um a sua maneira e a sua maneira individual de trabalhar então ninguém vai me descaracterizar ninguém e por favor aqueles que usarem a minha fala coloque na íntegra não corte não porque vai ficar passada tá coloque ela total cinco minutos coloque cinco minutos não corta um minuto não depois que eu não penso em um minuto tá então assim as minhas perguntas é a mesma quem daqui dos convocados tirando o médico doutor que está respondendo aí pelos equívocos houve boletinha de ocorrência também pela parte clínica no dia pelos médicos que também já vazou pelos os latzados da vida pelos facebook da vida tá e eu falei num vídeo meu que tinha noite de ocorrências feitas pelos médicos tá falando que chegou a zero o estoque de oxigênio tá igual é a palavra de um profissional contra outro profissional que é o que precisa ser para averiguar que se esse cidadão que é responsável pelo plantão ele fez isso aí para mim ele foi olha não vou nem falar o que eu tenho vontade de falar aqui tá mas para mim isso aí é coisa de bandido vai tá porque mesmo assim essa pessoa foi em seguida e foi que fez boletinha de ocorrência então a pergunta que não quero calar tá é aonde estão esses laudos eu gostaria que enviasse também onde estão estão esses laudos que apontam que não faltou eu gostaria de anexar junto com a representação do Ministério do Público Federal e os demais pedidos que a gente fez também para poder somar essas são as minhas perguntas acho que eu estou na liberdade de responder essa pergunta realmente o colega fez um boletim de ocorrência isso é bastante comum em médicos de serviços eles acham que de alguma maneira se protegem mas disso a pergunta é totalmente dele nesses casos não tem a ver com a diretoria de administração e no boletim de ocorrência a pessoa pode escrever o que quiser online então eu acho assim provas são irrefutáveis opinião irrefutável nós temos esses documentos com a administração da PGP falando o laudo técnico da IBGE que é a empresa que reabasteceu demonstrando a quantidade de dor a hora que chegou e nós temos também a prova cabal e física dos 10 torpedos de 50 litros cada eu acho que isso o administrativo da PGP pode fornecer para ficar claro para todos os vereadores acho que tem que ficar para o ministério público e para a população que nos assiste só para finalizar eu entendi que desde a primeira audiência aqui da primeira convocação feita para a PGP tanto para a nossa secretária de saúde foram falado que não acabou o oxigênio cadê o profissional para chegar no profissional médico ali para fazer falar para ele fica em paz fica tranquilo amigão que não marca lá não acabou cadê esse funcionário que faz a aflição desses equipamentos que ninguém contactou esse camarada no horário e o médico da sua maneira para preservar o seu CRM porque não é fácil hoje se formar em medicina e ele também com toda certeza do mundo não iria colocar isso daí a brincadeira a prova ele fez a comuta dele que ele no momento achava correto então cadê a PGP cadê esse funcionário cadê esse camarada para chegar no médico dos enfermeiros e tranquilizar o funcionário é o funcionário que é onde eu sei e eu o funcionário da administração ele fez a checagem matinal com 250 metros cúbicos de oxigênio na sexta-feira e na sexta no final da tarde 200 está estimado um gasto de 50 metros cúbicos durante o dia o reabastecimento seria feito às seis eu acho que pode ser que tenha ocorrido um desespero um alarme uma confusão entre o que é baixa depressão e o que é falta de oxigênio que talvez tenha motivado a tudo isso agora me deixa também curioso eu até devolvo a pergunta não sei te responder também por que o médico optou por inserir todos sabendo que a gente tinha um sistema de backup que era suficiente para todo o dia seguinte mas que às seis da manhã já seria normalizada a situação que nem foi isso foi adiantada por volta das três da manhã e foi quando completou o abastecimento às três e cinquenta e três eu não sei responder porque que o médico tomou essa conduta de inserir todos sabendo que ainda tinha o sistema de backup intacto e ele não se encontra aqui no local fico devendo realmente essa resposta que é uma conduta única e exclusiva dele na inserção depois ele optou por manter três os 11 com a palavra do vereador Eri Gomes o abastecimento do governo o abastecimento do governo e todos que estão também assistindo através da com a palavra municipal e do presidente e também do lado da vereadora Ana Paula Mais uma vez, nós vamos ter aqui respostas. No entanto, essas respostas, elas retratam apenas um lado da questão. A questão dos médicos aqui citados, esses médicos de plantão, não se encostam dentro dessa câmara. Então, é impossível a gente ouvir o outro lado da questão. Tem essa questão aí sobre a abertura, uma abertura de CI, e aí é claro que essa é uma decisão que passa pela maioria dessa casa. Nós temos que respeitar a maioria, mas é uma ferramenta utilizada pelo Congresso, é uma ferramenta utilizada pela LESP, pelas câmaras, pelos poderes legislativos de todo o Estado e também de todos os municípios. Nós tivemos aí, alguns meses, uma questão dentro da cidade de Campinas, e Campinas abriu-se a CI, 30 dias de escala fechada, respondi com a responsabilidade de quem, de fato, se ela seja responsabilizada. Ou seja, é possível fazer, mas é evidente que precisa respeitar a maioria, e eu aqui na condição de minoria, é claro que eu vou respeitar, mas, afinal de contas, eu não seria um outro, se eu contestasse essa questão. O médico, que é o responsável técnico pelo hospital, é o acima de todos lá, ou é o Lise Felipe e o Lise Felipe? Eu sou o diretor técnico do hospital. É o diretor técnico, então, lá naquela ocorrência diz que o médico não foi encontrado, e o médico foi ao hospital em que dia, que horário? Eu, na verdade, tentou contato, como está escrito, acho que no documento que vocês têm, de madrugada, meu celular fica ligado 24 horas, porém escreveu que estava na caixa postal. Eu fiquei sabendo dos fatos, na hora que os fatos já tinham sido resolvidos, na hora que eu acordei, acho que foi por volta de umas 8 da manhã. Tudo, na segunda-feira. Na segunda-feira, eu chego às carizóis. E o período da manhã, quem ficou tomando conta passando pelo atendimento desses pacientes que ainda se encontravam no hospital? Os médicos importantes. Isso importa ou o médico de atuação? Os médicos importantes, importam, os médicos também, por intercorrências. A evolução é feita pelos médicos do hospital, que no caso sou eu e o Dr. Luiz Felipe. Mas esses pacientes que ficaram, eles tiveram boa parte deles alta no mesmo fim de semana e a gente tem um turnover, uma troca alta de pacientes, tanto de transferência, internação, e o atual, graças a Deus. O hospital recebeu oxigênio na madrugada, na história do hospital da nossa cidade. O hospital recebeu, na terça-feira, que precedeu a marcha de pressão, volto a falar que teve falta, e na madrugada, completando o abastecimento às 3h53. É normal isso? O que? Recebeu oxigênio de madrugada? Não, não é. Não é normal. Normalmente, às 6h. Horário comercial. Não é necessariamente horário comercial. Horário comercial, eu acredito que o horário comercial não é para eles, mas na madrugada, que é a residência de oxigênio do hospital nunca. Na vigência da queda de pressão, então, foi solicitado que trouxesse um esquema de backup e daria para o dia inteiro, talvez para o final do dia inteiro, porque ela merece todo o nosso consumo por hora, mas foi optado por antecipar o carregamento dos tanques, que eles encontraram ainda, acho que, por volta de 8 metros cubos, pelo relatório, que vocês terão acesso. De qualquer forma, pode ter uma normalidade. Eu tenho um backup, né? Não, eu tive um normalidade. O abastecimento, eu não sei qual é o horário que a gente costume abastecer, se é realmente só horário comercial. Eu acho que poderia ser qualquer horário. Não, ok. Ok, mas não é o meu entendimento, porque não é, pela própria palavra do senhor, não é normal. É, em relação a, em relação a nota do hospital São Vicente e o hospital, e a pessoa do próximo, é... É, a nota deles, então, ela está equivocada, do ponto de vista médico, do senhor? Não, ok. A nota, desculpa, a nota do hospital São Vicente? A nota desse clarecimento do hospital São Vicente? A nota desse clarecimento do hospital São Vicente? A pessoa que Steve lesteu, só as fotos que chegaram e horário e tudo mais... A gente não entrou no âmbito do abastecimento e tudo mais, porque eu acredito que eles não tenham esses detalhes nossos, do jeito que a gente tem. Em relação ao boletim de ocorrência, o senhor tomou ciência desse boletim de ocorrência? Os médicos entraram em contato com o senhor, que é o chefe direto deles? Os médicos não entraram em contato, mas eu tomei ciência do boletim. Para ser sincero, o boletim de ocorrência, como eu disse agora há pouco, a gente escreve o que quer. Está aberto online. Então, acho que foi algo para o Osas, para se proteger. Alguns médicos fazem isso e não entendi muito bem o porquê, para ser sincero. A gente tem relatos de que eles foram avisados e tudo mais da normalização dos níveis que, repito, não acabaram e a gente viu o sistema de backup suficiente para passar mais de um dia. A nossa expectativa é que, de fato, a justiça faça toda a investigação, faça a investigação e chega em verdade a verdade que precisa ser esclarecida, dar transparência, informar a população, respeitar as pessoas e os seus funcionários, respeitar as pessoas, a memória das pessoas que faleceram. Infelizmente, nós não temos a oportunidade de ouvir o outro lado da questão, eu volto a dizer. Logo, fica muito difícil a gente fazer, ter uma ideia de fato do que aconteceu. Percebo que nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum com vergonhas como essa, está claro para mim. Nós não vamos conseguir porque vai ficar. Verador pergunta, as pessoas convidadas respondem e nós não vamos conseguir chegar. Logo, nós vamos depender da justiça. porque, infelizmente, nós estamos ouvindo só o marco da questão. Na segunda-feira, eu apresentei no Ministério Público, o que eu tinha em mãos. Fiz um requerimento ao presidente. Houve uma reforma dizendo que nós passaríamos em sessão natural, isso é regimental. Então, nós vamos aguardar, porque todas as questões que eu tinha, precisa passar aqui pelo plenário para que seja encaminhado para vocês no hospital, para que a gente consiga ter essas respostas. Mas, infelizmente, nós vamos depender de verdade da justiça para que a gente esclareça esse caso. e a população tenha essa transparência, com essas informações, para a gente prestar contas à cidade, nesse que é a gente que todo mundo atrás. Então, eu fico satisfeito pelo voto e muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ezequiel. Bom dia, senhores vereadores, senhores vereadores. Bom dia aos responsáveis da UGP, doutor Luiz Henrique e Viviane, seu nome, não, não tem aqui, não. Claro que sim. Luciane, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero aqui, é, aproveitar a todos os profissionais de saúde. Não tem sido fácil, é, ver profissionais que muitas vezes nem podem voltar às suas casas, vão trabalhar com medo, receosos, de contrair doenças, principalmente a que nós estamos vivendo, a Covid-19. Então, eu quero aqui, é, cumprimentarmos, abraçarmos a todos, e com muito profundo respeito ao trabalho de vocês. No que toca ao que foi já falado aqui, pela vereadora Ana Paula, vereadora Eli Campos, César, Eli Carlos, é, é, nossas perguntas poderão ser até redundantes, repetitivas, mas é sempre no intuito de buscar esclarecimento. Nenhum vereador aqui está alheio a isso, e todos estão interessados, muito interessados, em poder fazer esse esclarecimento à população e à nossa cidade e a nós mesmos. Eu vejo que o doutor falou sobre os tanques de oxigênio, é, que ainda tinham oito metros cúbicos nos tanques. Esses oito metros cúbicos, doutor, é, se tivessem plena, a metade ou plena, dariam há quanto tempo esses oito metros cúbicos, na sua avaliação? É, é, daria mais ou menos um pouco mais de duas horas, porém, a gente tem mais ou menos, mais ou menos não, temos cem metros cúbicos do sistema de backup, que são aqueles torpedos grandes, que estão dentro de casa, e que foram usados. Então, tem um total que eu acho importante nisso, sem falar dos torpedos que são de menor tamanho. Então, a gente teria oxigênio, não seria necessário, mas a gente teria para o final de semana, que é um desses mercados. Acho que é importante enfisar alguns hospitais, no nosso caso, ter apenas torpedos. Nós temos tanque e torpedos de reserva. Então, acho que o mais interessante é a gente falar no nosso total de oxigênio, que seria suficiente até o tempo do abastecimento, com certeza absoluta, e talvez até por fim de semana. Então, o torpedos tinham oito metros cúbicos, e o torpedo tinha cerca de 250 metros cúbicos. Eles são integrados na hora que um aciona, o outro, automaticamente, na hora que um sente a falta, no mínimo ali, ele é acionado para subir. Eles são conectados numa rede que substitui o tanque. No caso da noite, eu acho que eles foram, eu não me engano, eles foram levados até o quarto, que dá um falecimento muito maior. Eu fiz essa pergunta, doutor, porque eu imagino o desespero de um médico, de enfermeiros, de trabalhadores do hospital, ouvir uma sirene. É a mesma coisa que quem trabalha com uma empresa, que é o Axiomobil, ouvir uma sirene naquela cor de resfriamento e de processamento de produtos químicos que eles têm. Imagina o desespero que houve naquela hora. O senhor acha que, por ter acionado esse alarme, esse médico conhecia o sistema de backup? Por que que ele, então, se voltou a fazer o boletim de ocorrência e transferir os pacientes? Se ele conhecia, ele foi disponível para isso? O sistema, na verdade, de alarme, até onde eu sei, toca nos retornos, né? Não leva os palmeiros da semana. E, muitas vezes, o médico acaba nem sabendo em outros serviços. Ele foi comunicado de que havia abaixo. E aí, ele optou por tomar essa conduta. E foi uma conduta exclusiva dele. Ele foi avisado pelos funcionários. Eu vi o sistema. Eu acho que eu vi ele. Pode falar muito bem o que ela estava lá. Foi avisado de que tinha. O abastecimento tinha sido completo, mas ele insistiu por motivos, repito, da conduta única e exclusiva dele. Pelo estado geral dos pacientes. Dos ônibus, em três, optou por manter a transferência. Aqui ele considerou os três mais graves. E, como eu disse, acho que foi uma primeira pergunta. São pacientes que realmente podem evoluir para quadros graves. Infelizmente, a gente tem visto isso em outros serviços. Não só aqui. Ele foi orientado pela equipe do plantão noturno sobre o backup, tanto para que foi usado. Esse profissional foi convidado a estar hoje aqui pelo senhor, pela senhora, e foi convidado a estar aqui para dar a voz dele e falar. E como é que a gente respondeu a justificativa? Não, não tem resposta. Não respondeu. Porque os vereadores fizeram vários documentos, endereçados pelo Ministério Público. Há várias contribuições do vereador Eli, do vereador J. Júnior, Carlos, Ana Paula. Todos, enfim, vão ser apensados ao processo que está no Ministério Público. Então, seria bom, como eu quero, até deixando sugestão para os vereadores, nós façamos um ofício a esse profissional, se ele tiver impossibilitado de vir, que ele relata o escrito, com as palavras dele, o acontecido. Porque não podemos só convocar, chamar, não podemos exigir que ele seja, mas pelo menos que nós tenhamos a palavra dele, porque fica difícil a gente poder tirar uma conclusão. Como falou o vereador Eli Campos, a conclusão que nós temos hoje é que as vidas foram perdidas, mas não é por vontade médica. Os profissionais estão a salvar vidas. No entanto, quando isso ocorre por um fato fortuito, né, que não por questão natural ou ocidental, tem que haver esclarecimentos profundos e satisfazer a população, o Ministério Público, a quem paga, que é a própria feitura de Ito Bellos, o municípios e os vereadores também. Eu deixo aqui, então, uma solicita para que a gente mande para esse profissional que ele faça por escrito esse relato, pelo menos para que a gente possa ter conhecimento e apensado no Ministério Público. Acho que da minha parte é isso aí. Estou com a vereadora Ana Paula, estou com todos os vereadores aqui que buscam esclarecer, independente da forma documental que se faça, mas vamos, vamos buscar esclarecimentos para que a gente possa deixar a empresa tranquila, deixar o município também ciente do que foi acontecido e que venhamos a ter medidas preventivas para que isso não aconteça mais. Muito obrigado, senhores e senhores. Vereador João XII. Bom dia a todos. Eu queria saber, doutor, se o médico do Antonista, ele faz parte ainda do corpo médico do hospital de Tupé, quando ele está afastado, como está a situação dele? O médico foi desligado do corpo clírico no dia seguinte. Certo. E quanto tempo ele prestava serviço para o hospital? Não tem nada, senhora. Eu quero crescer agora. Desculpa. Sim, desculpa. Terceiro plantão, mais ou menos. Ele tinha acabado de conversar. Recente. Eu queria saber do senhor, como chefe da equipe, se o senhor estabeleceu algum protocolo, alguma apresentação, como que é a rotina de acolhimento desse médico, destruição do hospital, das normas. Ficar entre nós. Não é normal acionar uma alarma. Está dizendo que acabou de oxigênio. Geralmente acho que isso sempre é reposto. Não chegou a acabar, mas estava acabando. Onde gerou aí um alerta. O médico tomou as decisões dele. Não está aqui para poder desplanar o ponto de vista dele. Mas eu queria mais saber do senhor em relação a isso. Qual o conduto daqui para frente que vocês estão fazendo para melhorar esse gerenciamento? O médico, quando ele vem da plantão, ele recebe um termo, na verdade, de acolhimento, para ele entender como funciona as formas de internação, etc. Nós costumamos pedir que eles compareçam no hospital no horário que nós estamos, diariamente, em geral, ou manhã ou tarde, antes do dia, para que passemos as instruções, passamos para o pessoal da ATI os dados para que ele tenha um login. E o resto de dúvidas que é... Acho que é impossível você começar a trabalhar em serviços médicos sem ter o mínimo de dúvidas, material, medicação, farmácia, né? Você acaba despegando no comecinho do ponto de vista. Às vezes, já trabalhando bastante serviços também. Mas, sim, existe um acolhimento. E, em relação às próximas medidas, foi aumentado a capacidade do tanque. E a gente manteve a verificação. Porque, como dito, né? Protocolo, amanhã e tarde, já causa um vez de oxigênio. O backup nosso é um backup importante. Sem métodos públicos. Daria para passar pelo consumo um bom tanto de horas, dias aí. Mas, para aumentar a nossa reserva, nossos escoques do gás na vigência de uma pandemia, que é a primeira vez que todos passam por isso, em que o nível de oxigênio pode passar de 3 litros por minuto para o paciente para 15 litros por minuto. Há pouco tempo. Não pode piorar clinicamente, muito rápido. Foi aumentado o reservatório. Não pode piorar. Ok. Mais algum profissional foi afastado para trabalhar no hospital? Na verdade, era um casal. Era ele e a parceira. Eles escreveram juntos o texto. Enfim, teve aí uma quebra de protocolo lá dentro. A gente afastou os dois. Ok. Então, como eles foram afastados ou eles dirigiram? Nós decidimos isso. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. Acho que as perguntas... Também tinha dúvida. Já foram planadas. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Júnior. Bom dia a todos. Como eu havia dito, eu creio que nós estamos no trono das conjecturas. Vamos sair disso. Como eu havia dito antes da primeira convocação. Nós vamos... A diferença é que essa reunião, pelo menos, ela está sendo mais objetiva, mais rápida. Doutor, se eu entendi bem a pergunta do vereador João Toze, o resto das perguntas eu não vou falar porque eu chamei no momento. A pergunta que o vereador João Toze fez então, os médicos, ou o médico que estava no plantão, os funcionários que estavam no plantão na pedida, eles foram demitidos. Os médicos foram desligados do serviço. É... Nesse momento, isso não soa negativamente, não tocando a excitação dos pais. Eu acho que isso... Desculpa. Imagina. Porque é o seguinte. Um funcionário foi desligado. Porque ele falou que houve flop de oxigênio. Esse médico desligado é o que fez mais de recorrência? O médico desligado é o que fez o boletim de ocorrência. Aí o médico faz o boletim de ocorrência com uma versão oposta à defendida pela PGP. Ele é exonerado? Não foi esse o motivo. Foi a forma que ele inseriu os pacientes na cróxica e fugiu da ética, que eu acho que isso é uma coisa de avaliação nossa, na minha opinião. Qual foi a irregularidade que ele cometeu? Ele não usou o nome dele para inserção como médico solicitante. Ele usou de uma pessoa que não estava no plantão. Então, nós não admitimos esse tipo de conduta médica. Foi por esse motivo. Foi o que ele transferiu. Ele reunia total no plantão para fazer o que ele quiser. Ele julgar necessário como médico. Mas ele teve uma infração ética do nosso ponto de vista, alocando esse vídeo para um crime muito grave. E esse foi o motivo pelo qual nós desligamos. Elaborar o boletim, o senhor acha como uma rotina? Não. Não acho. E o senhor leu o boletim? Não, eu não leio porque a pessoa pode escrever o que ela quiser com o boletim de ocorrência. Isso não ia mudar os fatos. O senhor não se interessou em saber qual é a afirmação que ele fazia? Eu li por cima, ser sincero. E você escreve o que quiser? Certo. Ele fala no boletim que tem algum contato que o senhor já citou aí e não conseguiu. Não, eu disse que isso não é verdade. Não, eu disse que é verdade. Ele não conseguiu em contato com ele. O senhor costuma, esse contato com o senhor do hospital, o senhor costuma olhar o tempo todo? Foi? Esse telefone de contrato. A gente não trabalha, acho que eu acredito que todos aqui devem ter uma lista grande das pessoas que mandam mensagens o dia inteiro, ligam. Foi uma ligação no meio da madrugada e citado por ele que meu celular estava na caixa postal. Eu não tenho como informar, sabendo que meu celular ficou ligado durante a noite. Eu não tenho como informar porque estava na caixa postal. Pode ser por estar fora de área, não estava na minha casa. Um tipo de esclarecimento, só não para apertar, isso não é a ligação. Eu digo isso porque, na manhã de sábado, eu fiz um contato com o senhor. Estava acontecendo uma situação grave lá. E eu mandei uma mensagem, tentei um contato com o senhor, eu também não consegui. E até agora, o senhor não desavisou a minha mensagem. Então, isso acontece mesmo no celular. É uma quantidade muito grande de pessoas que mandam mensagens. Algumas não ficam. Eu acho que todos vocês devem saber. Lá embaixo, na hora que você desça, não respondeu e passam os seus dias. Eu posso até olhar. E não tem o seu traço para a gente conseguir falar com o senhor quando acontece algo grave no hospital. Porque o senhor pode me ajudar. O representante do hospital. Eu sugiro um meio de comunicação mais efetivo que é a ligação. Eu acho que, hoje em dia, a gente tem que substituir do ligar por mandar mensagem. E as mensagens vão ficando. A ligação chama mais atenção. Você pode me ligar. Inclusive, no hospital, você pode me ligar também. Está certo. Vamos tentar isso. Porque foi o que o médico disse que tentou ligar e não conseguiu. Muito bem. Vamos tentar. Sindicância. A PGP fez uma sindicância e a prefeitura também. Elas foram cumpridas? Nessa semana, nós respondemos todos os treinamentos. A sindicância interna foi cumprida. Tanto da prefeitura como da PGP. A da PGP foi cumprida. Certo? E a da prefeitura também. E foi publicado isso agora? Foi encaminhado para o Ministério Público. Mas não foi publicado para a população. Eu tenho conhecimento, não. Que é a maior interessada. Quem quer a resposta sobre a condição hospital, a população. Mas as informações, ela tem informações de pacientes também desotas. Aí, eu acho que a gente entra em vários méritos aí, sigilosos, entendeu? Eu discordo com a senhora porque o relatório, uma coisa é o relatório técnico. Outra coisa é a informação para a população. Mas dentro da sindicância tem várias informações sigilosas, entendeu? O resultado, com certeza, vai sair assim que o Ministério Público apurar todos os fatos. Isso vai ser divulgado. Todo mundo vai ter ciência disso, entendeu? Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado porque, assim, o que eu... A gente tem que ter foco em querer resolver as coisas. Você concorda comigo? Então, e o meu é o mesmo. Não só o meu, né? Eu acho que todo mundo que está aqui, os outros vereadores, a prefeitura, o que a gente quer é resolver o fato. Porque, como todos nós sabemos, e todos nós estamos sensíveis, foram vidas que foram perdidas. Foi para causar oxigênio? No nosso entendimento pela curação da sindicância, não. Porque não houve falha. E todos os documentos técnicos que foi solicitado, que a gente justifica e mostra isso, está lá. Esse procedimento do boletim de ocorrência, não é só o médico que pode fazer. Se o enfermeiro chegar no plantão e ele não tiver equipe o suficiente para trabalhar, ele pode fazer um boletim de ocorrência. Qualquer cidadão pode fazer. Qualquer cidadão pode fazer, exatamente. Então, eu acho que assim, a gente ficar tentando pegar uma situação nova e trabalhar em cima dela, é uma situação isolada. A gente tem que ver o contexto geral da situação. O médico, a gente não sabe o que passou na cabeça dele. Nós não temos como responder para vocês o que motivou, o que fez ele tomar essa atitude. Pela nossa experiência profissional, ele tentou se proteger de alguma forma. Até porque ele era novo ali no hospital. Todo mundo sabe que médico trabalha por pessoa jurídica. Tá? Médico trabalha em mais de um lugar. Isso também é uma situação que acontece normalmente. Tá certo? E é uma pergunta dele. Ele vai ter que responder. Eu, no meu entendimento, Jota, tenho que ir para o Ministério Público. Porque se houve alguma fala da empresa, do médico, que seja de quem for, tem que ser ao horário, tem que ser respondido. Eu só não concordo com ficar pegando a fala da senhora da Embracia que eu estou trabalhando para pegar algo. O que acontece é o seguinte, até agora eu estou trabalhando só com a versão de vocês. Essa é a versão oposta e não é de qualquer um. Não é do vizinho do hospital. Mas o médico estava fazendo. O médico que até a semana retrasada, ele respondia pelo hospital na hora da consulta. Quer dizer, ele analisava a PGP. Ele representava o município no atendimento ao cidadão. Então não é qualquer um. Não, mas ele tem que responder. Em nenhum momento nós dissemos que ele não tem que responder muito. Pelo contrário, ir para o Ministério Público, você sabe o que significa isso? Porque se ele tem alguma responsabilidade, ele está riscando sem a gente dele. Eu sei o que significa. Agora, inclusive desde o início, e eu não interferi na fala dos colegas, a gente falou em política, em politizar a questão, na sessão extraordinária. Olha, nós precisamos ser humildes. Então é o seguinte, sobre esse aspecto, eu diria o seguinte. Está faltando unidade, sim. Porque eu sempre assinei. Inclusive esse requerimento de convocação, que foi falado no Facebook que eu não assinei. Eu assinei. Ele foi votado com a minha assinatura. Tiveram onze assinaturas. E a décima foi a minha. Então aí está uma inverdade. Eu sempre assinei assim, se alguém se levantar aqui agora. Eu sou tão democrático que se alguém levantar aqui agora, com qualquer instrumento, porque eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu falei que assino e assino. Essa é a diferença. A política. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Essa é uma casa de leis, mas é uma casa política também. É uma casa de debate. Quando o vereador manda um ofício para a senhora, é um ato político. Ou aqui é uma igreja, é um campo de futebol. Não é uma igreja. Será que nós descaracterizamos o nosso papel? Olha, eu confio no Ministério Público. E não confio na instituição a qual me representa? Eu confio na Câmara. Eu confio na instituição. Só deixa eu concluir. Eu confio na instituição Câmara. E eu repito. Eu não vou transferir o meu papel para o Ministério Público. Como o companheiro vereador falou. Não é rigoroso. Ah, eu não sou detetive. Eu fui. Fala minha. Reproduzida. Fala minha na semana passada. Quando enfiar uma instalação para te dar ciência, a casa pode requerer profissionais para fazer a careação, para laudar, para não ficar com a opinião de um lado só. O que eu vejo aqui é que é o seguinte. Olha, nós vamos ser rigorosos. Aí, parabéns. Parabéns. É isso que a gente está vendo. O rigor é transformado em parabéns. Não é isso que nós falamos. Não é isso que nós oferecemos para a população e nos comprometemos. Então, secretário, eu penso que eu também não sou detetive, não tenho técnica de acariação. Por isso que eu defendo a CEI. Em alguns municípios, a CEI é intelectual. Até porque esse é um fato. Nós não trabalhamos com um fato. Não existe tanta complexidade. Eu acredito que em poucos dias poderíamos ter um resultado. Se tivesse a meta CEI, talvez nós estaríamos caminhando a uma conclusão. Tem municípios que em 30 dias consideram o resultado. Ou não. Ou não. Ou não. Porque você poderia ter chamado o médico aqui e ele não ter vindo da mesma forma. Mas aí nós temos isso para encaminhar. O que o senhor está encaminhando o Ministério Público? Nós encaminhamos a sindicância. Mas lá o Ministério Público vai poder ir obrigado a comparecer. Você concorda comigo ou não? Lá ele é obrigado a ir. Porque lá o promotor, o juiz vai chamar ele e ele tem que comparecer. Ele tem que dar... Ele tem que... O que eu estou vendo aqui é a descaracterização da instituição Câmara. Eu não concordo com você. Eu não concordo com você. Eu não vou te falar com você. Eu não concordo. Todos os vereadores estão, desde o início que aconteceu a situação, estão indo atrás da informação e nós temos recebido eles. Você diz, desculpa. Eu entendo que a casa está fazendo o papel dela? Sim. Tanto que nós estamos aqui, eu estou aqui pela segunda vez. Agora você vai chamar ele pela casa. Não. Mas é porque é verdade, Jota. Então deixa eu falar mais coisas sobre transparência. Os vereadores nos procuraram. A senhora lembra que eu pedi a cópia? A senhora lembra que eu pedi a cópia? Só para ficar com mais de casa. Eu lembro que você pediu algumas informações. A gente está providenciando essas informações. Não, não foi isso. Os ofícios seus. Não. Não estou falando os ofícios do senhor de campanha que você está fazendo aniversário. Eu estou falando para a senhora que eu pedi uma cópia da representação feita para o MP. Tá? Mas você não está comigo isso. Eu falei para você procurar o jurídico da prefeitura. Posso concluir? Posso concluir? Você pode procurar o jurídico da prefeitura que o Dr. Percy com certeza vai te dar. Acabei de dar um novo processo para você. Eu posso concluir? E ver? Posso concluir? Pode. Então é o seguinte. Eu peguei a palavra da senhora e fiz o pedido à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Sabe qual foi a minha resposta? A Luana, ela disse o seguinte. Agora está aí que nós vamos verificar de retorno. Está abrindo um compromisso. Tudo bem? Maravilha. Maravilha. Sabe qual foi o retorno? Vou falar com o superior. Não sei se com os secretários do gabinete do prefeito. Maravilha. 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 feito também, que, aliás, quando era vereador, foi ouvido tudo com o prefeito da época. Hoje, como tem um grupo formado, o vereador não pode, quando for, vai fazer uma provocação para valer, não pode, quando vai fazer a série, não pode. Aí, o que, tipo, vou protocolar o requerimento lá? Ou vou fazer valer a lei orgânica do município? Aí, se eu for lá com a Polícia Militar, ele já está fazendo política. Vamos falar que eu estou fazendo política? E no dia 12 de novembro, quando o secretário de saúde foi preso, eu estava ali onde você está sentado, é do lado. E fiquei, realmente, alterada pelo seguinte, tá, daqui 100, olha só. Quando eu posto, vereador, eu coloco o link, eu coloco o link. Eu respondo para a minha fala. Se alguém quiser pegar a minha fala e colocar, porque eu vou falar, eu vou falar, é verdade. Falei, fica suco, eu falo. Vereador, você tem que falar mais um minuto. Obrigado. Então, então, o secretário, já estou? Não. É que a senhora falou em nome da trono, eu estou com a senhora de vereadores. Não, estou acostumado. Então, é o seguinte, se for para fazer valer a lei orgânica do município, então, eu vou para lá, aí o Jota está fazendo política. Só que no dia 11 de dezembro, eu disse o seguinte ali. Eu falei, está aqui seis meses. Sete meses, uma, aconteceu algo grave. Quem vai responder? Aconteceu. E todos aqueles falaram, não. Agora não precisa sair. Sempre foi assim. Serem agora, deixa para depois. Será que alguém vai falar assim, eu sou o responsável? Se daqui seis, sete meses nós vamos chegar aqui e fazer pedido de novo? Ou será que alguém vai falar, Getupelo, me perdoe. Eu fui omisso. E eu não usei. Respeito sim os colegas. Porque se você fizer um confício hoje, vereador, ele é assinatório. Isso é respeito. Mas a minha opinião, eu vou defender. Tanto que quando eu apresentei a CEI, eu falei, se tiver uma morte, eu não vou atacar ninguém. Mas eu vou defender o meu trabalho. É isso que eu vou fazer. Muito obrigado. Questão de ordem. Falaram? Pois não. Vereador, em resposta à solicitação da convocação, a autora da convocação fui eu. Eu sou o primeiro segmentário do requerimento. E para você protocolar o requerimento aqui na casa, você precisa de cinco assinaturas. E para ele entrar na sessão, sete assinaturas. Eu protocolei pessoalmente com as cinco assinaturas e depois, possivelmente, com sete. No momento, a sua assinatura não estava. Nem do vereador Eric Campos. Porém, posso falar, vereador? Você teve dez minutos para falar, agora eu queria o meu tempo. Todas as assinaturas possivelmente são muito bem-vindas e eu jamais vou desmerecê-las. Porém, no momento que eu precisei protocolar, são as assinaturas que eu publiquei na minha rede social. E isso, posso falar, vereador? E isso eu não vou deixar nenhum vereador dessa casa desmerecer o meu trabalho. Não vou permitir isso porque eu não faço isso com os outros. e eu acho muito pequeno e uma política muito barata fazer isso. Eu não vou utilizar dessas mortes, eu não vou utilizar esse momento tão dramático. É igual o vereador Eric Campos citou no início. Nunca aconteceu, é fora do normal. Nós estamos vivendo o tempo mais anormal de todos os tempos. Nada mais é normal. Então, nós estamos vivendo um tempo muito crítico. Então, para deixar claro, para você que está assistindo, no momento que eu protocolei, tinham cinco assinaturas e após o momento da entrada na sessão, sete. Todas as outras serão muito bem-vindas, mas eu não precisei dessas assinaturas para serem protocoladas. Muito obrigada. Só um tempo que tem vereador. Vereador Jota. Vereador Jota, já vou te passar a palavra? Seguindo. Vamos falar sobre trabalho, como funciona a casa. Quando, estou falando, quando chega até mim um requerimento que já tem assinaturas possíveis, vereadora Ana, que já conseguiu, que já protocolou devido ao regimento interno, eu sou uma vereadora que não me preocupo com a minha assinatura que está lá. Porque já vai sair um negócio que nem está sendo omisso de nada aqui. Eu não quero que apareça a minha assinatura lá para falar que eu acordei o seu, porque já deu certo. Agora, se está acontecendo e não dá, cheguei, nossa, preciso ajudar, vou assinar. Mas quando eu vejo que eu trabalho assim, eu acredito que muitos aqui também passaram o documento, já tinham assinaturas e foi feito. Então, não significa que nós estamos sendo omisso. Em nenhum momento nenhum essa casa está sendo omissa. Né? Vereador Jota falou, ah, doutor, quero telefone do senhor, quero sei o que para funcionar. O senhor me desculpa, doutor. Hoje nós temos uma gestão municipal e o senhor é a gestão operacional médica. A PGP é operacional. Então, o operacional tem que funcionar. Não é qualquer caso que chega lá e tem que ligar para o doutor resolver. Tem que funcionar com o pé quebrado que chega para a criança que chega de qualquer maneira. Vocês entenderam por quê? O senhor imagina se vai dar conta. Então, tem que funcionar. Tem que funcionar com responsabilidade, doutor. É isso que eu acredito. Não é o que quando o senhor, ai doutor, tem uma pessoa muito mal, o senhor entra no sistema cross. Não é isso. Tem que funcionar de qualquer maneira para todos. Então, não é você, doutor, passando o celular aqui, eu tenho contato da secretária, da enfermeira. E sobre esse que ocasionou todo esse oxigênio, essa falta, eu acredito que é um caso de polícia. Polícia. Sem Ministério Público. Sem Ministério Público. E quando tiver todo o laudo de tudo isso é apurado. Doutor, o senhor, desculpa. Médico, não vai vir aqui, doutor, o senhor me desculpa. Com um ofício meu e falar aqui. Ele só vai falar perante o juiz. Eu acredito nisso. E todo mundo que acontece algo relacionado a mortes, a crise, eu acredito que é isso. Se pronuncia perante o seu advogado, perante o seu juiz. Então, eu estou dizendo tudo isso porque essa casa não é omissa em nada. Eu, como presidente, todos esses vereadores dessa casa, o que chegar aqui e for apurado pelos órgãos competentes, que todos aqui estão ajudando, protocolando e atrás, vai ser acatado. Se for para afastar o PGP, o PGP vai embora. Se for para afastar o prefeito, o prefeito vai embora. Vai todo mundo pagar pela responsabilidade que cometeu. Só que o que não dá, o que eu estou vendo aqui, vão em Facebook. Todo mundo fala em Facebook, Facebook. Eu uso meu Facebook só para informações não boas, mas produtivas. Porque eu me sobressalho em cima de morte de pessoas é muito fácil. De desgraça dentro da casa dos outros é muito fácil. E falar dos outros é muito fácil. Só deixando claro que essa casa não é omissa. Não é omissa, mas é um poder legislativo. A gente tem poder de muita coisa. Mas tem mortes, tem pessoas profissionais envolvidas. E o caso tem que ser muito mais sério do que nós apurarmos. Nós estamos apurando. Olha o que todo mundo está contribuindo. Agradecer vocês aqui. E espero que funcione o hospital. Funcione. Não é possível deixar qualquer celular de ninguém aqui. Porque nós estamos na rua e vemos aquilo que a gente tem deficiência. Tem que ser igual para todo mundo. Todo mundo tem que chegar e ser atendido. Então, deixa aqui só, João. Só cumprimentando. Telefone, essas coisas. ICI, você entendeu? Eu vou falar uma coisa. Nós estamos fazendo o que aqui? Tudo isso aqui aprovando o documento da comissão, Ministério Público. Nós estamos esperando o que aqui? O que? Não é uma apuração? Vai para o laudo do oxigênio que faltou ou não? Agora, vamos vir para sempre. Quem vai rolar para o laudo? Vamos. Já está sendo feito isso. Apurado. E ninguém aqui está sendo nisso. Agora, o autor do requerimento. O autor de quem fez e quem fez. Está todo mundo no mesmo barco. Graças a Deus, ela conseguiu usar a cidadora com quem ela viu no corredor aqui dessa casa. Quem estava presente. Foi para o local. Todo mundo aqui. Não sei de quem a cidadora está lá ou não. Mas, quem está lá? Está apoiando ou não está apoiando? Então, pronto. Nós temos que nos unir agora e ir a fundo. Esperar. Eu confio no Ministério Público. E o que vier do Ministério Público para essa casa, imediatamente vai ser cumprido o regimento. E vai ser feito o que tem que ser feito. Obrigada. Você inserá na Jota e depois o Marcio Galo para a Palavra. Eu não vou ter certeza para falar na investigação do processo de transparência. Fala esse tipo. Vamos em frente. Eu só quero dizer o seguinte. Com razão, o vereador falou. Agora a pouco, olha, vai publicar o público inteiro. Mas, quando é referente a mim, não precisa publicar inteiro. Não tem problema. Eu assinei. Então, o nome tinha que estar lá. Teve gente que falou assim. Jota, é verdade que é fake news? A vereadora falou que é fake news. O que você ia ver a mensagem. A vereadora me disse que as suas informações são fake news. Eu falei, olha, eu sempre trabalhei com a verdade. Sempre trabalhei com a verdade. Até a mensagem. A vereadora falou que você mentiu. Eu falei, não. Jamais. Até porque, se você vem na tribuna e fala que assinei, eu assino. Então, eu mento. Eu mento. E dei o link para ela da sessão extraordinária. Agora acompanha você. Então, é o seguinte. Sobre política, eu lamento muito. Eu respeito o que eu senti. E glória. Porque eu falei para você a dizer. Se dessa vez tiver uma roda, eu vou bater. E o que me entristece, sabe? Que política é essa? Que, se tiver uma ordem, vão bater até quem a gente gosta. Eu disse que respeita. Que política é essa? Ah! Só para concluir. Isso é importante. Tá? Vamos fazer a prova da política. Eu estava em uma reunião com os vereadores. Vamos ver quem fala a verdade. E eu acredito que vocês falam a verdade. Não tem medo de falar a verdade. Foi dito ou não foi dito que se assinar, sei o Chico aqui e está lá. Foi dito ou não foi? Nossa! Eu estava no ano passado. O único que ele estava presente era o vereador aí em Campos. Num debate que eu tive numa reunião com os vereadores. Talvez seja esse o motivo. Muito obrigado. Não preciso falar mais nada. Presidente. Um minuto só para... O vereador citou aí o nome. Bom, para deixar claro e registrado, o Facebook é uma ferramenta essencial hoje para o trabalho. Seja pelo bom trabalho ou para o mau trabalho. Então, o Facebook é uma ferramenta importantíssima. Então, a vocês que estão nos assistindo através da TV Câmara, através do Facebook da Câmara, esses vereadores acompanham os debates e os questionamentos, sim, através aqui das redes sociais. Vocês nos cobram por isso. Então, eu estou aprendendo a utilizar essa ferramenta, que muitos aqui sabem usar muito melhor que eu. E isso aí eu respeito. Quando eu citei aqui e torno a repetir, presidente, podem entrar nas minhas redes sociais, não existe um sequer comentário referente ao trabalho e desempenho do trabalho e da função de qualquer que sejam os vereadores. E uma interpretação aqui por uma pessoa que está assistindo. Até questionou que vai fazer aí algumas montagens e vai cortar as minhas falas. Fiquem à vontade. Eu me dirigi aos vereadores. Porque eu jamais irei descaracterizar o trabalho de nenhum dos vereadores. E espero que eu também não faça com o meu. Então, se forem utilizar a minha fala, que usem na íntegra. Agora, aqueles que queiram fazer fora da cama, fiquem à vontade. Não tem como eu impedir. Logicamente, se tiver algo que não contisse com a verdade, a gente vai ter que combater. Mas, tirando isso, faz parte, né? Vereador? Um pedacinho da sua fala, por favor? Aí, pra mim, tranquilo. Eu vi que a palavra fake news dói no fígado, né? Mas é gostoso jogar na rede social que houve uma votação na cama a qual os vereadores reprovaram a investigação. É gostoso, verdade. Quando eu falei de fake news... É só assistir o meu vídeo que vai pra mim. Quando eu falei fake news, questão de ordem, vereador. Eu gostaria que o senhor, primeiro, pelo menos, manter esse respeito que o senhor sempre falou que teve comigo. Eu gostaria que... Eu tenho, mas tem uma parte da convocação, tem? Então, faz uma parte, por favor. Vereador, eu conselho a sua parte pra mim. Obrigada. Quando eu falei de fake news, é que não houve, não houve, nessa casa, votação alguma acerca que os vereadores reprovaram a investigação. Que os vereadores são contra, que os 10 são contra a investigação. Não houve. Quando eu falei sobre fake news, foi justamente sobre isso. Não entrou um documento pra que fosse reprovado. Acerca da convocação, vereador, com muito respeito, o senhor falou que assinaria se o senhor encabeçasse e estivesse na língua de frente. Falou pra mim. Só um minuto. Falou pra mim. Falou pra mim no telefone. Não tem a ligação da senhora falando da reunião com o prefeito também, da senhora Unite? Então... Eu tenho. O senhor falou pra mim. E negou. O senhor falou pra mim. O senhor falou pra mim. Não falou. Se o senhor estivesse ali de frente, eu falei, não tem nenhum problema. Os vereadores estavam perto. Eu vou agradecer pra 11 vereadores assinaria juntos. Só um minutinho, Jeanette. Isso é fato. Só um minuto. Só um minuto. Vou concluir, presidente. Vou concluir. Então, pra mim não tem problema nenhum quem encabeçasse. Ou seja um pouco. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O problema é a motivação errada. O problema é a autopromoção. A senhora falou isso. 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 Vamos fazer esse culto com 10 gente postagem chorando o dia inteiro. Vamos trabalhar e dar resultado pra população. Vamos trazer a transparência nessa casa. De quem de fato tem que ser o gerado. Menos e desespero. Menino. Chega de mim. O senhor falou isso aqui. Vamos trabalhar aqui. Deixa eu retomar as nossas mentiras. Presidente. 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 O senhor é quase o próximo. Eu só estou pedindo com gentileza Que no começo Nós fizemos um propósito Que o objetivo seria só Eu vou concluir agora Eu sinto O que eu sinto É Que houve mortes Está sendo adorado Está sendo feito E é aquele que quer Levar como um trunfo O que está acontecendo Fique tranquila, eu desisto Eu vou falar uma coisa para você Como eu entrei em um debate Em Facebook Retratando ou falando Eu estou esperando A conclusão Da polícia Dos investigadores para eu poder Me pronunciar E como presidente dessa casa tomar uma atitude Então eu não estou sendo missa Eu simplesmente Eu não posso falar coisas Que eu ainda não sei E acusar o que não tem E está sendo adorado Está sendo investigado Doutor Na sua gestão Você está Você está Colaborando Que tudo isso aconteça Você vai ser responsável Quer dizer Você é o responsável A PGP é responsável A nossa gestão municipal É responsável Então eu não me manifesta Em Facebook E não quero trunfo Eu só quero uma coisa Doutor Que essas coisas Quando a gente Ouça a população Não aconteça Todo mundo Se é tratado igual Não precisar Do seu celular Da tela Para quebrar A carne Para ser atendido É isso Que teve morte E dói muito Sabe Dói muito Ninguém ia se preocupar Com isso Sabe Ou se preocupar Entre Sabe Acho que está todo mundo Fazendo sua parte Todos os vereadores aqui E espero Que a PGP também Secretária também Que fale em nome Do prefeito Do executivo Estejam fazendo sua parte Então agora Com a palavra O vereador Márcio Gala Com a palavra O vereador Osprey Senhor presidente Bom dia E quero Já desde de mão Parabenizá-la Pela sua fala Com relação Ao que hoje Pior acontece aqui Quero cumprimentar A vereadora Paula E não só Por ser a vereadora Dessa Câmara Municipal Mas por ter a responsabilidade Que tem hoje Dentro dessa casa De presidir a Comissão de Saúde Que está sendo feito Quero aqui Cumprimentar Todos os Novos colegas E aqui está em peso Todo mundo hoje Sinal de compromisso Sim E não sinal de omissão O fato de estar os três Aqui é sinal de compromisso E não de omissão Quero cumprimentar Estão aqui o diretor Doutor Luiz Henrique Do qual A sua pessoa Peço licença Para cumprimentar Todos os funcionários Da PGP E na pessoa Da Luciano Nossa secretária de saúde Cumprimento 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 Todos os funcionários Da sua pasta Bem como O prefeito municipal Que em momento nenhum Diz para a água Para ver Não faça isso Ou não faça aquilo O momento A prova está aí A prova está através Da sindicância Eu não conheço a senhora E a senhora testemunha E a senhora não me conhece Nós estamos nos conhecendo E eu digo para a senhora Que quando um funcionário Fala Essa é fera Você pode saber Que ele já sentiu Na pele O peso Da sua chefe Ou seja Ele sabe Quem está do lado dela Luciano Eu fico muito feliz Com tudo isso Que Que vem sendo feito Por você Doutor Eu digo que Eu fui eleito Em 2004 Tomei Posso em 2005 Assim como outros Que estão aqui Passamos aqui Muitas discussões Muitas, muitas mesmo Essas aqui É nada diante Das plantas Que já passou Por essa câmara municipal Não que essa Não seja importante Claro que seja importante Por se tratar De vidas É a primeira Nesse nível De discussão Porém Doutor E aqui não posso Deixar de cumprimentar O doutor André O 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 Aline E Todos os funcionários Dessa casa Com o qual Eu Tenho Alegria De conviver Esses 16 anos Doutor Quem sou eu 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 Adomino A palavra Eu Porque eu fui criado E comecei a gostar Da política No movimento Do nós Nós vamos Descer Nós vamos Ser Melhor Nós Nós vamos Melhor Olha Eu 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 Tenho Eu Tenho Eu Tenho Eu por todos nós, por todos, não morreu por mim, por meia dúzia, pela humanidade inteira, para que a gente pudesse ter uma vida, saísse da escravidão, saísse daquele estado de pecado, por uma vida de graça, e ele nos proporcionou isso através do sacrifício da sua vida, mas o que ele quer dizer com isso dentro de uma convocação? Então, foram-se três vidas, três vidas, doutores, aonde o senhor, nós, aqui estamos debatendo, e as famílias lá estão passando as suas dores, porque só quem perde sabe a dor que é, eu sou filho de um segundo casamento do meu pai, do qual ele perdeu a primeira família inteirinha, e eu tive a oportunidade, vou dizer assim, entre aspas, de ver meus irmãos, de ver meus irmãos por parte de pai morrer todos, e há amor que foi isso, e a gente sempre, a gente sabe o que essas coisas estão sentindo, mas eu digo, doutor, que por esses acontecimentos, por esse acontecimento, é que nós estamos aqui, e que nós esperamos, e esperamos sim, porque a gente acredita ainda na justiça desse país, e nós acreditamos sim no Ministério Público, que é, vamos dizer, ninguém está tirando a responsabilidade de cima das nossas costas, nós estaríamos tirando a nossa responsabilidade de cima de nossas costas, se nós pelo menos não tivéssemos feito isso, que é o princípio básico de qualquer democracia, ouvir, convocar, vamos ouvir, ter alguma coisa, e outra para encerrar, e aí voltando à questão do que eu falei antes, eu disse, graças? Não, mas foi-se essas famílias, mas por elas, nós hoje estamos trabalhando, que vamos dizer, por infelicidade, se são mártires da atitude de alguém, mas que vão ser elas, senhor presidente, já estou concluído, vão ser elas, que vão nortear os dias melhores para a saúde indo perto, e outra para encerrar de vez, senhor presidente, eu digo, o pouco que eu conheço do regimento dessa casa, como os novos colegas devem conhecer, a dificuldade que nós temos por nosso regimento, o nosso regimento, ele ainda precisa ser mudado em mundo, para ter uma série que contemple, que contemple, como muitos falam, que se dá de x vezes, que se dá de x vezes, então nós, ninguém aqui está dizendo que não tem que ser feito, mas não precisa ser feito, por que não precisa ser feito? Porque o Ministério do Público vai fazer muito além disso. Obrigada, vereador, vereador Salvador Filomeno. Bom, bom dia a todos, em primeiro lugar, que Deus abençoe a todos. é o seguinte, é quando houve o problema lá, foi o seguinte, teve, eu acredito que não teve, porque teve no local mais uma pessoa, perguntando se realmente faltou oxigênio, na verdade, eles falaram que não faltou oxigênio, que não faltou, que quando tocou o alarme, eles já imediatamente, eles procuraram a transferência, que essa pessoa estava passando muito mal, e depois veio a óbito, né? Eu sei, então, o que eu apurei, é que não faltou, quer dizer, tocou o alarme, eles já tomaram providência para fazer a transferência, é assim que eu sei. Agora, que nem a nossa presidente aqui, da comissão, a Ana Paula, a gente encaminhou, né, Ana Paula? Nós fizemos lá, todos os nove vereadores da comissão, assinamos o Ministério Público. Quem pode apurar a verdade mesmo, é, é o único mesmo, é o Ministério Público. Agora, digo para vocês, cada um de vocês, que tenho certeza que cada um desses vereadores, eles estão interessados em saber a verdade, e eles querem o certo mesmo, que eu tenho certeza. E sei que você, da saúde, estou trabalhando com carinho para o pessoal. Eu digo, eu sou testemunha, porque eu moro no barco, para o Santa Fé, e eu sou procurado todos os dias. Para mim, não sei que vim aqui hoje, porque eu vi uma vez, ela atrasava, porque eu estava atendendo a população. É o dia inteiro, eu tenho pessoas. E tenho certeza, que cada um que me procura, dá os parabéns na saúde. Agora, eu não sei onde está o mal da saúde, porque cada um que vem comigo, ele dá os parabéns, que eu levo gente direto no hospital. Pode chegar e perguntar no hospital, que diretamente eu levo gente no hospital. Eu não procuro ambulância, eu mesmo levo. É, 12 horas, meia-noite, até uma hora da manhã, eu tenho gente na minha casa. Dificilmente, é, meia-noite, não ter gente na minha casa. É isso que eu digo. Então, eu digo a verdade. Eu quero a verdade também. Porque, né, a nossa presidente, a Ana Ana Paula, que é a presidente da Comissão da Saúde, nós assinamos, né, Ana Paula? E, um caminho enorme do Ministério Público, lá nós vamos saber a verdade. É só isso que eu tenho que dizer. Muito obrigado a todos. E que Deus abençoe cada um de vocês. Entendeu? Qual a palavra, Maldi? Maldi, será? Bom dia a todos. Bom dia a todos. O primeiro lugar eu queria agradecer pelo respeito de cada vereador que o mestre convocava um voto para a minha casa. A doutora, o nosso amigo doutor, muito obrigado pelo respeito. A nossa secretária, que me sempre explicou também que eu fico com a nossa palavra da Tatiana Salles, que realmente a gente tem que ter um foco só, né? Que é isso que vem de ouvir. Então, doutor, você, bem feliz, você explicou algo que a gente não deu. Eu, na verdade, não sabia se os dois médicos foram demitidos. Então, a gente não sabia. Isso é uma coisa que a gente, na verdade, precisava realmente saber. Então, Deus abençoe a gente vai esperar o resultado do Ministério Público. É óbvio que nós temos os vereadores que realmente deparam, até os vereadores que realmente falam mais profundo, mas que todos nós estamos trabalhando para este processo. Então, que Deus abençoe e continue fazendo a melhor resposta para a cidade e para os vereadores. Um abraço. Eu acho que nós precisaríamos poder encerrar, né? Voltar a dizer aqui, a Luciane, que é gestora da pasta, o senhor que representa a PGP, que esses vereadores estão trabalhando. Então, hoje nós temos um número de processo, 6738, do 5-2020, para quem quer que seja também poder acessar e ver como está, e torna a falar. E vier para essa casa apurada, vai ser feito, seja quem for. Então, a gente presta por isso, eu levo a sério o meu trabalho. Gostaria também de falar para vocês, não sei quem sabe, quem não sabe ainda. Nosso procurador legislativo está com Covid. Hoje ele está no décimo quarto, décimo segundo dia dele. Graças a Deus, ele passou por uma fase ruim, está sendo assistido pelo médico dele. Então, eu também falo para vocês da dificuldade dessa casa. da responsabilidade que todos nós temos de leis, de população, e eu acredito que nenhum de vocês, de nós aqui, não tem uma brincadeira. E nem vocês ainda. Espero, doutor, que os médicos respondam por isso internamente, e que a PGP, o nosso hospital, funcione. É isso que a gente vai... Porque esses vereadores estão fiscalizando, nós vamos fiscalizar. E a gestora, aí, está indo também para... Para nós, não para, tá? Presidente, eu posso só fazer uma solicitação com a vossa excelência? Pois não. Eu solicitei, e no começo da minha fala, eu falei que as respostas vieram, e uma dos meus questionamentos não foi respondendo, não foi enviado o que seriam as filmagens, para a gente poder anexar juntamente com o processo do Ministério Público. Eu gostaria que a PGP não passasse por cima dessa casa. Da mesma forma que enviou para a Prefeitura, que ela também enviasse uma copa para o gabinete desse vereador, que será anexado no processo, toda a filmagem da movimentação daquele dia da ocorrência. Então, eu reafirmo esse meu pedido, porque é de suma importância, e isso nos almoçou. O vereador Henrique Campos, que foi acatado, aceito, foi acatado, aceito, que será... O seu? Que foi aceito, que vai ter que passar pelo plenário, porque como a gente cumpriu o regimento, o plenário soberano, a gente faz tudo... Aqui eu vou cumprir um regimento, não vou sair fora dele, está aqui para ser cumprido. Então, o que esses vereadores estão pedindo, estão me correndo atrás para ajudar, para investigar todo mundo, está aí fazendo a sua parte. Pois não, o que é que é que é que é que é que é da mesma forma, o nosso vereador, eu passei para os vereadores as questões que eu pretendia fazer, encaminhei a presidente, houve um retorno, questão regimental. Então, eu estou aguardando uma sessão extraordinária ou ordinária para que seja aprovado pelo plenário os questionamentos que eu faço, inclusive um dos questionamentos em relação ao que o vereador acaba de dizer, que são as filmagens de toda essa situação. Porque lá existe em si o sistema de câmara, todo mundo tem conhecimento que existe esse sistema, o sistema precisa ser analisado, para saber quem foi lá, quem veio lá, a que hora que esse sinal apitou, ou seja, tudo precisa ser investigado. Então, o nome do presidente, e também fazendo uma questão de ordem, porque o meu nome foi citado, eu quis fazer uma parte, mas agora eu peço licença para a vossa excelência, a nossa questão aqui, novos diretores, é que nós precisamos atentar para o foco da questão, e não com questão de processo, de processo, que eu digo aqui dentro da casa, de quem fez, quem deixou de fazer, quem agiu, quem deixou de agir, porque na verdade é evidente que se os três estão aqui, eles estão interessados. Então, a gente precisa destrancubar com a questão de processo, e ir ao foco. Agora, precisamos lembrar também, que tudo isso colocado no Ministério Público, para toda essa investigação, isso vai levar muito tempo, isso vai passar para o nosso mandato. Tenho certeza absoluta disso. Isso não vai ser esclarecido, dentro desse mandato. E por conta disso, lá na frente, nós vamos saber de verdade o que aconteceu. Então, todo mundo conhece aqui um versículo, Cláudio Oswaldo cita muito isso, cita muito a questão mil, que é conhecer as verdades, a verdade, busca a liberdade. E tudo vai vir à tona. E a liberdade, esse peso que, eventualmente, esteja nas costas de algumas pessoas, nós deixaremos de ter, a partir do momento que, nós soubermos a verdade. de qualquer forma, pode acontecer o que acontecer. Pode dizer o que dizer, o que quiser ser dito. Três vidas foram perdidas, e alguém foi responsável. Se foi A ou foi B, nós vamos saberemos no final processo. Mas que o Pedro perdeu três vidas, que estava sob o cuidado, de alguns médicos, e aí eu digo dos médicos, desde aquele tratamento, até aquele que estava lá em cima, sim, alguém tem que ser responsabilizado. E lá na frente, quando isso acontecer, eu posso não estar nessa casa, mas eu continuarei ele cobrando, porque, afinal de contas, muitos daqui foram com o Ministério Público, e nós continuaremos cobrando, não mesmo não estando aqui, no Ministério Público, para que isso seja esclarecido, para a contribuição dos mandatários, nesse momento, nós temos responsabilidade, para o nosso mandato, inclusive depois que ele termina. Presidente, obrigado, novos vereadores, muito obrigado. Com a palavra o vereador usando, e a gente encerra. Tá, presidente, obrigado. É só para dizer, na relação ao que o vereador Edicardos está propondo, eu aqui me envenho à memória, as tantas chamadas, que o doutor Batali, promotor, conhecido por muitos aqui, não era fácil lidar com o crioulo, mas ele me deu muitas chamadas, mas me deu muitas lições também. E assim, o princípio do direito, eu quero, você está certo, você está fazendo o seu trabalho, só que assim, por um ofício, não, por um requerimento, não sei, então tem minhas dúvidas. O que eu vejo, é que é indispensável, alguém aqui tem dúvida, que o Ministério Público vai pedir isso, eu não entendi nenhuma, porque são elas, entre elas, uma das coisas são elas. Uma coisa é nós pedir, outra coisa é que já vai ter que ser feito de qualquer forma, não existe escapatório. É só isso que eu queria. O vereador Edicardos, é só antecipando uma medida do Ministério Público, até mesmo para somar e ajudar, e colaborar com toda essa ação. Quanto antes a gente, ilucidar toda essa situação, melhor será o esclarecimento da população, e principalmente com as famílias que tiveram os seus entes queridos, elevados para o patamar de cima. É só isso. Obrigado, senhora Zé. Eu quero agradecer, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com os senhores, e o que eu quero propor para vocês é que a gente faça um minuto de silêncio. Essa situação é extremamente desgastante para todos nós, e o que eu proponho é um minuto de silêncio em nome das famílias, todas que perderam alguém com Covid, que é uma situação extremamente nova para todo mundo. A gente tem compartilhado desse sofrimento, e em memória dessas pessoas que faleceram de Covid, aos profissionais de saúde que trabalham arduamente para dar o melhor de si aos médicos, aos enfermeiros, aos recepcionistas, à cozinheira que faz a comida de quem está trabalhando, quem está internado, enfim, todos aqueles que estão envolvidos com isso, e também que Deus dê bastante sabedoria e discernimento para esses promotores e juízes que vão julgar essa causa, para que a gente realmente faça justiça, e a gente possa começar o novo, não só a vida que a gente está vivendo com essa pandemia, mas realmente viver um novo, com novas condutas, com novos hábitos, e que a gente possa também, dentro do município, atuar de uma maneira diferente para cuidar da vida das pessoas aqui. Então, é por isso que eu peço que a gente compartilhe, todos nós compartilhamos, dessa solidariedade, de todo esse sofrimento, que a gente passe esse um minuto de silêncio e que a gente saia daqui refletindo sobre tudo o que a gente tem vivenciado. Obrigada. 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 Obrigado.